Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, receitinha para quem tem piso encardido hoje, tá bom? Pode ser aquele piso da cozinha, do banheiro, enfim, da casa toda. Para começar, gente, vou colocar nesse recipiente o vinagre de álcool, que tem aí como objetivo trazer a limpeza, tirar todo aquele amarelado. Quem tem piso branco acaba tendo bastante trabalho, mas com essa receitinha vai se tornar uma praticidade. Aqui eu coloquei mais ou menos 3 colheres de sopa de vinagre de álcool, e não pode ser de maçã, tem que ser o de álcool, tá bom? Aqui eu tô colocando o sal, gente, todo mundo sabe a importância do sal na limpeza, a eficiência que acaba tendo. Olha só, coloquei meia colher de sobremesa de sal e tô dando aqui aquela mexidinha. Você vai perceber o quanto é incrível você limpar piso sujo com essa receita, gente. Isso porque traz resultados rápidos, tá bom? Vamos lá então para o nosso terceiro ingrediente, que não poderia ficar de fora, que é quem, gente? Olha só, o detergente. Aqui eu vou colocar não muito detergente, mais ou menos aí, menos que uma colher de sopa, tá? Vou mexer aqui tudo muito bem, e você já vai preparando aquele balde com água, tá? Coloca meio balde com água, porque agora a gente vai jogar essa receitinha que a gente preparou dentro do de meio balde com água. Agora, gente, deu trava a língua aqui agora. Vamos misturar essa receita junto com meio balde com água, pra gente passar o pano na casa. Olha só, você tem piso assim, como eu, gente? Esse tipo de piso acaba pegando encardido muito fácil. Então, tem que ter sempre cuidado de estar sempre limpando com algumas coisinhas bem eficientes, principalmente o sal e o vinagre, gente. É impressionante. Vai ajudar a tirar o amarelado, vai desencardir. E o que é bom dessa receita é que, além de tudo, ainda vai deixar brilhando também. A gente que é dona de casa, quando vê aquele piso brilhando, dá aquela sensação de paz, de limpeza, gente, que é bom demais, tá bom? É muito bom você fazer essa dica aí no seu banheiro, até porque nós estamos utilizando dois ingredientes que são ótimos aí pra utilizar no banheiro, que é o vinagre e o sal, gente. Além da limpeza, ele também acaba desinfetando a área e todo mundo sabe que o banheiro é um dos locais aí onde se tem mais bactérias, né? Muitas vezes, gente, as pessoas acabam adoecendo, tendo uma diarreia e não entendem nem o porquê. Mas o porquê, muitas vezes, está no banheiro, gente. As bactérias acabam não sendo vistas a olhos nus, mas acaba prejudicando bastante aí a gente. Então, vamos desinfetar esse banheiro e ainda deixar o piso branquinho e limpinho. Conhece alguma dona de casa que adora esse tipo de receitinha? Então, passa essa informação pra ela. Tenho certeza que ela vai te agradecer, tá? Vou ficando por aqui. Peço a Deus que abençoe sua casa grandiosamente. Te receba aí, tá bem? Comenta pra mim nos comentários que cor é o teu piso, tá bom? Olha só. Comenta aqui embaixo. Vou ficando por aqui. Se inscreve se for nova pra que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Beijinhos e tchau, tchau! Tchau!